Bom dia, manhã do dia 17 de março de 2023, o comandante Josué Júnior já está voando, sua aeronave Fox V4, e nós estamos por aqui, vamos aguardar ele pousar. Vamos ao passo a passo. 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 Foi o seu primeiro voo? Esse aqui, já é o segundo. É o segundo nesse aqui, mas é bom, né? Foi nesse, foi, Josué? Foi, foi nesse. Primeiro. É muito bom lá em cima. É bom demais, né? Melhor do que assentar tijolos. É muito bom lá em cima. É bom. Foi da linha ameixa. Ah, foi da linha ameixa? E aí, querida? E aí, querida? E aí, querida? É bom. E aí, querida?